Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo de XPM11 aqui no nosso canal, vídeo número 142. Bom, ficou aqui com o Cessna Citation, S550, Papa Papa Bravo Mike Golf para fazer um jogo de Florianópolis com destino a São Paulo Guarulhos. Eu vou com a aeronave preparada, então logo logo a gente decola. Bom, estamos preparados para lá, eu vou provavelmente lá no nosso posto irá ser na 27L, tá? Aqui é a nossa tecolaça aqui em Floripa, será na 14, tá? Bom, bora lá. . . . . . . Vamos lá. 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 Bom galera, só vamos começar a aquecer. Bom, vamos começar a aquecer. Vamos lá. Estamos cegando em Guarulhos, galera. Vamos lá. 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 Obrigado. R$500.00. R$400.00. R$300.00. 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 Tchau. Eu fiz ai um aeroblake, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.